Hoje, pela primeira vez, eu vou seguir a minha calma. Lucro! Não vem. Não deu lucro? Aí eu arrisco. É a forma mais safe de jogar, é a forma que eu sempre falo pra vocês jogarem, mas é a forma que eu nunca utilizo. Então, hoje eu vou fazer isso. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal 41337. Acho que não basta falar, né, mano? Tem que fazer também pra vocês verem como que é na prática. Tô aqui, ó. E, mano, o SESCNAT tá de brincadeira, porque, ó, as caixas da semana são da Eurocopa. Aí tem, ó, Euro 2020, Itália ganhou. Aí tem ouro 2016, Portugal ganhou. 2012, 2008, Espanha. E 2004, a Grécia ganhou a Eurocopa. Só que ali atrás tá a bandeira do Uruguai. Já deu toque pros caras trocar, que tá feio. Mas, enfim, vamos lá, rapaziada, ó. Só lembrando, entrou aqui no SESCNAT, não deixe de utilizar o Cupom DOG. Eu tô sorteando 5 carambits Doppler. 5! 5 carambits Doppler pra 5 usuários do Cupom DOG diferente, né? E, mano, você pode depositar por boleto, cartão de crédito, Pix, tem várias formas de depositar. Inclusive, sei que vocês estão me cobrando, eu vou entregar agora as 5 M9s que eu, né, tô devendo aí. Em junho, rapaziada, sorteamos 5 M9s Doppler pra 5 usuários do Cupom DOG no SESCNAT. Esse mês são 5 carambits, mas vamos sortear e entregar as 5 M9s. Primeiro número, 1508. Leandro Cavalcante, ele enviou aqui a print, já confirmou com a staff, utilizou o cupom. Esse daqui, ó, é o Instagram dele. O metade dele tá privado, mas, ó, Leandro, vou te chamar no Instagram, você vai te privar isso daqui. E fica de lição aí pra vocês não fazerem isso, porque é da próxima vez, rapaziada. E eu vou sortear outro. Segundo sorteado, 5.158. Aqui a print que comprova o depósito. Esse é o Instagram do mano. Confirmado, utilizou o cupom, levou pra casa uma M9 Pink Galaxy. 6.980, um dos últimos aí que preencheram o formulário. Mateus PK7, vamos verificar a print. Tem ali depósitos com cupom DOG, 23 dólares, foram dois depósitos, pelo que eu vi. Confirmando com a staff se ele realmente fez o depósito. Confirmado, utilizou o cupom. Utilizou o cupom DOCACHORRO, GANSKINZINHA, mais uma M9 Doppler. Número 5.399, Igor Gabriel. Deixa eu ver a print aqui do Igor Gabriel, ó. Junho, dia 14. Preencheu o formulário certinho. Confirmando com um gringo. Cupom utilizado. Outro aí que estará levando uma M9zinha. Esse vai levar uma azul. E por último, 5.300. Henrique Ceribelli. Fez um depósito ali, ó. Dia 15 de junho, ele depositou 15 dólares. Utilizou o cupom, então, mano, sem perder tempo. É o quinto a receber uma M9 Doppler. M9s enviadas. Exceto uma que é do cara que precisa desprevar o inventário. E utilize o cupom DOG no CSGONET porque esse mês são 5 CARAMBITS DOPPLER. Só pra você ter uma noção, cada M9 Doppler custa 500 dólares. Enquanto cada CARAMBIT chega até 900 dólares. Então, assim, usa o cupom. Com inteligência e paciência, você consegue multiplicar as suas skins no Insane.gg. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORRO1337 e ganhe 100% de bônus. Você basicamente dobra o que você depositou. Para mais depósitos, cupom DOG, 30% de bônus. Mês passado vocês gostaram do sorteio das 5.900 Doppler, né? Esse mês, eu repito o sorteio pra todos os usuários do cupom CACHORRO1337 ou cupom DOG aqui no Insane. Utilize um desses dois cupons. Preencha o formulário que tá na descrição e concorra a 5M9 Doppler em sane.gg. Joga safe, mano. Link tá na descrição. Então, é isso aí, mano. Vocês viram? Utilize um cupom. É nóis. Vamos começar a brincar? Vamos começar a abrir daqui a caixa da EURO. EURO 2020. Ela custa 10 dólares. Essas caixas que custam 10 dólares, eu vou ser sincero. Eu gosto de abrir 10 de uma vez, mas eu vou abrir uma. Se der bom, se der profit, eu abro 10. Se não, bye. Aí, ó. O que que vem pra nós? Galil. Nossa, se tivesse a luvinha, seria estouro. Mas eu acho que essa Galil não paga. Aí, ó. 6 dólares. Não paga. Mas eu vou dar mais uma chance. Famas. Não paga também. Conheço. Não paga. Deixa eu abrir a de Portugal. Não tem a foto do Cristiano Ronaldo. É sacanagem. É verdade. Mac10 Graven. 12 dólares. Pagou. Então, vamos cumprir com o combinado. A brincadeira hoje é essa. Deu lucro. God. Não deu. Bye. No caso aqui, na teoria, essas duas deram lucro. 7 dólares. Mas assim, já que eu abri 10, aí eu conto geral. Geral não deu. Então, eu vou vender tudo. Eu estou seguindo aqui a Cal que eu sempre falo. Porque muitas pessoas dizem que o jeito que eu jogo não é o jeito que eu falo. E a Cal que eu passo não é uma Cal boa. Porque se fosse boa, eu faria. Mas não é, rapaziada. Eu vou muito pelo conteúdo. Eu vou muito pela loucura. Então, eu vou mostrar hoje para vocês que, mano, a Cal vai dar bom. Que, velho. Eu vou abrir minha caixa. Eu vou abrir uma vez. O que vem para nós? Esquece que essa Desert Eagle é cara. E é cara para um caramba, mano. Eita, prela. É isso. Já tem essa Desert Eagle. Com adesivo caro. Cada adesivo desse é uns 4 mil reais. Com flow 0.00. Eu preciso daquela? Digo, eu não preciso. Não preciso, não. Mas para que eu vou vender? É lucro. É lucro. É lucro, tá ligado? É esse o pensamento que vocês têm que ter, mano. E outra. Time que está ganhando não se mexe. Minha caixa deu bom? Vou abrir outra. Minha caixa deu bom? Eu vou abrir outra. Aí, ó. Quanto que custa? Quanto que custa? Será que paga? 28 dólares. É isso, mano. Quero essa skin? Não quero, mas paga. Então eu não vou brincar com ela. Aí eu vou continuar abrindo as caixas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você é louco? Hoje o pai está bem, hein? Porque eu acho que essa paga também. Aí, ó. 27. Vocês estão vendo como que brinca? Vocês estão entendendo como que joga? Como que funciona aqui o jogo? Não sei se pagar. Mas acho que eu vou pagar. He, he, he. Que isso, mano. Como que é a brincadeira que eu só ganho ou não? Tem uma hora que eu tenho que perder, né? Acontece. Essa não paga. 4 dólares. Aí vende. Aí vende. Mas é assim. E outra. Só lembrando. Eu comecei com 700 dólares. O pensamento é o seguinte. Eu tenho que ter mais de 500. Porque para eu ter 700, eu não depositei 700. Eu depositei 500. O Pondog dá 40% de bônus. Então o seu lucro tem que ser mais do que você depositou. Se conseguir mais do que você começou jogando, ou seja, ainda acima. Dá uma porcentagem de bônus. Aí esquece. Aí você está estourado. Mas você garante mais do que depositou. Já está ótimo. Eu vou abrir mais uma. Porque não é porque deu ruim uma vez que vai dar ruim sempre. Vou dar mais uma chance. Se eu ver que a sorte acabou aqui, eu mudo de caixa. Ainda bem que eu abri mais uma. Ainda bem que eu abri mais uma, mano. Você é louco, velho. Quanto está aqui a brincadeira, rapaziada? 15,36. Já era. Agora eu já estou no lucro. Quando eu já estou no lucro, o que eu posso fazer? O que está dentro do meu direito? Vou começar a arriscar umas caixinhas mais caras. De início, você não pode ficar gastando sua grana com caixa cara. Então, por exemplo, você entrou com 100 dólares. Não vai abrir uma caixa de 70. Se você perder, como você vai fazer para voltar? Está ligado? Você vai ter só 30 dólares. Então, assim, fraciona bem. Comecei com 700, estava abrindo caixa de 10. Depois, 20. Essa calva talvez seja a mais importante. Agora que eu estou no lucro, agora que eu estou bem. Agora eu me permito. Então, vamos lá. Caixinha de faca. Me permito. Me permito. Sou filho de Deus. Vai, vai. A carambit era o que iria permitir a gente ficar maluco. Louco, doido. Mas, ok. Não pagou. Depois eu vou fazer outra coisa com ela. Vou abrir outra caixa de faca agora. Não sei se isso paga, velho. Não pagou. Vai, guys. O que eu fiz? Vendi a flip, vendi a baioneta. Juntei com uns 15 dólares aí que eu tinha. Vamos tentar fazer milagre. Isso aí, porém, está dol. Tem uma navadja. Tudo que é item dopper, eu gosto. Eu gosto porque, né, fez dois, fez quatro. É bom. É bom. Vamos tentar aqui esse upgrade. Aí, ó. Deu bom. Safe. E aí, eu abri duas caixas de faca e deu ruim. Já tenho 180. O ideal seria... 230 é o valor da caixa. 230 mais 230 dá 460. Eu já tenho 180. É, mano, eu preciso de um item de 400. Se eu consigo um item de 400, é safe. Esquece. Vamos tentar, vai. Só pelo sonho. Só pelo sonho de dar certo. Ai, isso é louco. Vamos sonhar com essa estileta aí, só pra ficar da hora. Ia ser uma metade. É isso, galera. Acontece. Né? Esses dois últimos aí, deu ruim. Aí, agora é o seguinte. Eu tenho 800 dólares. Eu comecei, lembrando, com 700. Mas eu depositei 500. Porque 700 é por causa do cupom. Então, assim, está muito um lucro. Eu poderia tentar mais? Poderia vender esses itens e tentar mais? Poderia. São itens espetaculares? Não. Não tem nenhuma medusa. Não tem nenhuma dragão. Não tem nada aqui. De uau. Mas são itens que pagam. Então, mano. É o seguinte. Nesse caso, retira tudo. Aí, o que não tem, você troca por outro item. Tá ligado? Não tem isso daqui? Então, a gente pega isso daqui. E a gente vai fazendo isso com tudo. Tá ligado? A gente tem que pegar tudo, mano. Um por um. O que não tem troca. Vou até aproveitar pra botar tudo isso na minha lojinha. Tá ligado? Porque no final saiu bom pra mim. Valeu a pena. O God não tem disponível. Vou trocar por uma estileta aqui. Agora é só esperar os itens chegar. Esperar chegar os itens aí. Eu vou mostrando um por um pra vocês. Na real, já chegou alguns. O Desert Eagle chegou. Ó como vem. Minimal Era. Esquece. Tá boa. Tá boa. Tá boa. Pronto. Sai de mistezinha. God. Desgastado, mas não tá pra dar nada. Não liga pra isso, não, guys. Pensa que você tá no lucro. É isso. Na vadiazinha. Chegou também. Carregando o it... Não. Não, 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 não. Impossível, mano. Impossível. Impossível. Impossível, mano. Isso é impossível. Isso é impossível, mano. Isso é impossível. Cara, eu tava na esperança de vir uma Phase 2. Uma Phase 4. Mano, é uma navádia. Rubi. Foda-se que é uma navádia, pai. Sei lá quanto que tá custando isso. Não chega a mil dólar. Mas foda-se. É uma rubi, mano. Você é louco. Mano. Mano, eu tô... Eu juro. Até agora sem acreditar. Tá aqui. Tudo, tudo, tudo aqui chegando, guys. Meu pai. Qual float? Você é louco, mano. Ô, eu juro pra vocês. Eu odeio navádia. Eu acho que é a pior faca que tem. Juro. Não tem... Não tem faca mais feia. Só que eu não tô nem aí, pai. É uma rubi. Mais um burro colocou lá pra vender no site e mandou pra mim, mano. Você é louco. Como sempre, vai ter gente falando que é fake, né? E tudo mais. E tá aqui, ó. Recebido. É do site, mano. É sorte. É muita sorte. É muita sorte. Parece que tava difícil pra chegar o bagulho. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus. Deixa eu ver isso em jogo, porque deve ser muito... Oh, baby, on the track, I'm going vroom, vroom. Try and catch me when I pull up in a zoom, zoom. Oh, nah. Please don't make that car. We don't want no cars. They ain't ready for the cars. Oh, baby, on the track, I'm going vroom, vroom. Try to catch me when I pull up in a zoom, zoom. Oh, oh, driving by the shore. Looking for some more. Am I already going raw? I want you to work. I heard about your resume. Skirt, open up the sesame. Work, oh, no, no, don't pressure me.